Coloca um novo significado, deu um novo significado, deu, deu um resultado, vai vir o que? A cura, o que que é a cura? Lembra de um tratamento, a cura é paulatinamente um dia após o outro, você fez uma cirurgia, dá para sair jogando futebol? Não dá, você está lá com fratura exposta, dá para recuperar já e sair fazendo as coisas? Não dá, o que que nós precisamos fazer? Identificar a ferida, então a tarefa de agora é, identifique suas feridas, feridas abertas, pode chamar de bloqueio, pode chamar de evento emocional, pode chamar de trauma, pode chamar do nome que você quiser, eu vou te falar o que que é, coisa que te impede de fazer algo novo, Então por exemplo, você tem escassez, foi colocado em casa provavelmente pelo seu pai, é uma ferida que está aberta Como é interessante a escassez, é uma ferida que não trata de uma vez, ela vai só diminuindo de tamanho, se você colocar pressão nela, ela vai diminuindo de tamanho E essa diminuição de tamanho vai diminuindo, diminuindo até fechar, todos os bloqueios são desse jeito, o remedinho é a ressignificação Ressignificou, teve resultado, aí vem o processo de cura, como é que cura? Fala assim ó, a cura precisa de tratamento Então eu tenho um remédio, ressignifico, comecei, para chegar na cura eu preciso de um tratamento Você vai pegar aqui e escrever assim ó, tratamento Por que que a gente gosta de culpar o demônio? Você é demônio, porque demônio eu põe a mão, ou então de longe fala, está expulsado em nome de Jesus Aí o demônio sai e você fica perfeito né? Não, não é demônio não, é você precisando de tratamento, é difícil tratar uma pessoa Demônio você expulsa, irmão você vai expulsar para onde? Gente é sério assim, tem todo respeito, com toda religiosidade de todo mundo Mas é muito chato a pessoa que fica bitolada num certo assunto Eu bem sei que algumas coisas não são emocionais, eu sei que são espirituais Eu tenho discernimento do espírito Eu sei que tem coisas que são só físicas, a pessoa é uma preguiça E aí o cara que não entende das esferas, culpa o demônio por causa de coisa física O outro culpa coisa emocional, mas é espiritual Se você tiver o mínimo de discernimento já é o suficiente Mas se você tiver dúvida qual área é, resolva todas No físico vai comer direito, vai sentir amado e vai exercitar Na alma, vai ressignificar, vai apontar essas feridas suas e vai ter os seus micro resultados No espírito vai falar com Deus Trata os três Pablo, eu queria saber certo, onde está o problema? Trata os três Mas lembra de uma coisa, todo mundo foge de tratamento Porque tratamento é chato Todo mundo queria solução instantânea Um dia uma menina me ligou Você desbloqueou os outros mesmo, igual o fulano falou Desbloqueio Meu pai é um dos homens mais ricos aqui de Alphaville Que construiu a Alphaville E ele está fazendo, eu não vou falar o que ele estava falando Senão eu vou acabar falando quem é o cara Resumindo, ela ligou para falar Quanto você cobra para vir aqui na minha casa dos blocos com o meu pai? Feio nada Ah, então eu vim aqui, Feio Não vou Fala para ele, vim no MEDP Você sabe quem é o meu pai? Não, ele vai sentar lá Eu nem vou saber quanto que ele tem de dinheiro Esse é o problema dele Você quer que ela falou? Não vou Ele não vai, quer dizer Eu falei, ele me ouve? Não, ele acredita no que eu falo? Não, então esquece Nem você vai pagar milhões, não vai funcionar nada Ah, Pablo, o seu negócio tinha que ser igual ao sentivo Tinha que funcionar com todo mundo Rapaz, tem remédio que você põe Que tem princípio ativo e não funciona Porque a pessoa não acredita Jesus era o cara Promovia o milagre na terra dele Não saia nenhum Você não entende o que é frequência, não? Esse é um bom motivo para você sair de certos lugares que vocês estão E parar de andar com certas pessoas que estão abrindo as suas feridas Porque frequência pode abrir E aí